Música Hoje é comemorado o Dia do Índio e esta semana representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos estiveram nos municípios de Eunápolis, Belmonte, Ilhéus, Buerarema e Canavieiras que concentram grande quantidade de índios numa missão para apurar os casos de homicídio e violações de direitos humanos Segundo o Conselho, desde 2005 foram registrados mais de 30 assassinatos de indígenas na região sul da Bahia Somente nos últimos dois anos, 17 lideranças indígenas jovens foram mortas Atualmente o Estado tem 53 líderes indígenas sob proteção por sofrerem ameaças, inclusive de morte Agora o Conselho vai levar os relatórios da viagem para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia para que medidas sejam adotadas nos casos relatados pelos indígenas Música Música TV Creepy Yuna Música